Ô músico fanfarrão, começa o vídeo assim, sabe por quê? Esse vídeo é pra você, que fica falando que o cenário é uma bosta, que tá tudo errado no mundo da música, mas tá lá, enchendo a lata, fazendo farra, trocando de carro, indo no japonês. Cara, você não tem amor. Quem tem amor não tem esse tipo de atitude, não. Não fica reclamando, não. Imagina que eu amo minha criança, meu neném, meu filho. Você acha que eu não vou defender ele com unhas e dentes? Vou falar assim, não, não, tá muito difícil criar uma criança, sabe? O leite tá muito caro. Ah, não vou amamentar mais esse neném, não. Você tá louco, velho? Você não quer desafio, não? Você acha que música é assim, que é fácil? Claro que não, porque você não corre atrás. Você tá fanfarrão. Você prefere brigar com os outros. É a sua cria, seu neném, cara. Você ama ou não ama? Eu tenho amor por isso de um nível que você não imagina. E por isso que eu fico aqui todos os dias passando informação pra você. Porque é esse amor agora que vai eclodir coisas grandes pra você. Se você não ama a sua cria e fica reclamando que tá difícil o cenário, é porque você é um frouxo. Você não tem outra. Então desculpa se eu tô vigoroso, se eu falo assim. Se você não gostar, você nem segue mais. Mas a verdade é que existe um tanto de músico fanfarrão no Brasil que fica fazendo um tanto de outras coisas, gastando dinheiro ao invés de economizar pra realmente investir onde pode, onde consegue. e não ficar reclamando, ficar sendo proativo e tomar as decisões, tomar as rédeas do próprio negócio, sabe? Todo mundo pode encontrar uma categoria na música e fazer dinheiro com música, viver de música, ser feliz. Agora ficar reclamando é o pior dos processos. Se você assume que música é a sua vida e você ama isso mais que o mundo, você luta até os últimos dias. E ainda digo mais, você luta porque você encontra jeitos de fazer sobreviver a sua cria, a sua arte. Se você não faz isso é porque você não ama de verdade. Você não ama. Eu tenho certeza. Quem ama mesmo faz isso acontecer. Faz acontecer pra sua carreira, seja como for.